Ura, 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 Odila, Zan Diretamente, restante, love, fuck É o GM no beat e placando mais uma Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô, quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponte, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Dormi pequeno e acordei gigante Difícil esquecer os barulho das goteiras Só desencantei com o zumbá rorneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nóis batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nóis virou Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo, me chame de autodidato E lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu, sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitais Isso me agrada, mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da Ferrari Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi e empurrei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da Lembo quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei um arroz Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Busca na bateira ou na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode cê estava quando era pau com o ovo Sempre de avala lá no pé Simples, nas ideias claro que está lindo Igual a água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu taque, no meu toque Eu sei da fuga, mas curto mesmo é bater de frente De novo no programa do Luiz Bate Absurdo favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não era pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra nós se matar Não peço e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei Eis-me aqui Acreditava na melhora e mudança de vida A ruim ensinar pra ser líder com ela lidei Tempos difíceis vem e vai Mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra Virei Entre dificuldade Cheguei Depois de baleado Mudei A melhora de vida Busquei Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer Foi na oração O mundo Fez uma promessa Quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave Eu peço Deus me acompanhe De apelo de Ferrari Não tiro o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida e o leão Tudo de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca, fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada Pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador Da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque Com nó na garganta Negocinha do nosso almoço Pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem Nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente Fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou o filho seu Um pouquinho em ouro Usou cadeira Sobe a ladeira Devagar É o Wesley Tamo de poche Lamba azul De cocle Só juju Um brinde a vida Que foi sofrida Foi varacida Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem Porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila Que as contas tá paga De presente e uma linda casa Foi vários natal na favela Que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo E nunca volta Girivar O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo Vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que? Se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passo de neutro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Eu Tô deixando o tempo Responder quanto eles foram Tô dedicando ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade e quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho nem vão Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O Wesley alemão favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Sem que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Sem querer ostentar Nem querer me pagar Wesley alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade Uh, uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu nó nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança quer virar Olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada mudou o patamã Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço as vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro ta que não vai voltar Nós manteve esperança Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de outro ta que não vai voltar Nós manteve esperança Se é Povinho surta de ver nós passar Gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje tô do menor sonhada como eu tô Hoje pra minha coroa sou maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer partifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que Geminoi virou potente Laranja colorida Favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é menor novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM, o beat, e placar no azul Diretamente é... Restante Love Pack Restante Love Pack Papo reto cachorro DJ Victor Sempre vai ter aquele pra falar pra você não ir, tá ligado? Pra não mandar marcha, pra ficar em casa Que é o melhor se fazer Esses aí vai ter num mundão de monte, parceiro Mas essas ideias diferentes, tá ligado? É daquele mano que fala pra você acordar cedo Daquele mano que fala pra você que o papel é de mudança de vida, tá ligado? Cachorro Que tem uma caminhada de mil grau pra te ajudar Que quer te ver levantar Aí uma hora vai chegar, tá ligado? Cachorro Menor que vendia pão e capinava a mata Dobrou joelho ajoelhado e pediu pro mestrão Senhor só me proteja que eu vou meter macho Hoje olha lá só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Papo de uma hora vai subir outra carretinha Olha só quem diria O que eu pedi foi pão e água Ele deu muito mais Continua velha luta hoje plantando a paz Eu lembro a noite na madruga dentro do barraco Eu e meus mano no colchão no chão todo alagado Hoje olha só lá quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo, papo de mudar de vida Uma hora sobe outra carretinha Olha só quem diria Moleque monstro tacando macha na zifa Já deu papo é papo de mudar de vida Uma hora sobe outra carretinha Menino de ouro de nome Diogo Distribuindo caminhões de superação Menino do morro sofredor do povo Que veio do pouco sonhava em ter condição Antes de ter mansão e a fone dos novos Já teve sem celular e sem ter colchão Tem até quem por mim vê no conforto Duvida que um dia dormi no chão Mas foi a fé na oração e o todo poderoso Que fez minha vida mudar e mudar de vários Quem diria um favelado de carro valioso Através de infartir alguns setapos Vim de longe pra mostrar que o poder da esperança Faz um sonho ser realizador 305 no meu fogo Todo dia vivendo tipo aniversário Festa na favela Diogo e seu comboio de nave zero Ai meu Deus quem me dera Ganhar um foguetão Através de moedas Desde 2013 cês acham que tem azeite e é só buquê de flor Mas ninguém quer passar o que o sofredor passou É papo de mudança de vida Cê acredita que na chegada é sem espinhos Eu vou Nunca tive medo do incerto Acertou Por dar uma goma pra minha mãe gigante Tô aonde o tu pois trabalhei bastante E com o pensamento vejo a vida mudou E meu sonho nas madrugadas Sempre dinheiro faltava Mas com a proteção de Deus Vai chegar quem for disposto Quem cedo lava o rosto E das raiz não se esqueceu Rema, remei contra a maré Ô minha Bahia eu vou voltar Com atitude, foco e fé E a carreta da vitória Ceração do dia não desanima Ceração do dia nunca, nunca para de lutar Deus até tem agradecer Por tudo que Deus me deu Salva tive a força pra vencer Não esqueço dos que já me desmereceu Ô mãezinha, o mundo é grande que é nosso Eu vou ir buscar, acredito que chegou minha chance De fazer o jogo virar, eu já passei muita vontade Enjoei da minha X5, eu vou voltar até a X6 E quando o quesito me dá Então inveja o amiguinho, vai no corre de vocês Conheço todo mundo, mas ando sozinho Eu sempre mantive minha perna à toa Chegou minha vez, a minha vida Ninguém sabe tão de posas, é povinho Se eu acerto, eu estoura, boa Biro fazendeiro, com cinquenta eu fiz um milhão Parece até brincadeira Então traz o meu brinquedo que eu vou pro pião Se eu acerto, eu estoura, boa Biro fazendeiro, com cinquenta eu fiz um milhão Parece até brincadeira Então traz o meu brinquedo que eu vou pro pião Vamos lá fora, mãe, que eu quero te mostrar O foguete que lancem bem louco Quem fechou me acompanha, nós faz chuva e champanhe Só pra comemorar nosso ensorço Tava duro e a pé, só eu e minha fé Pra poder dar multa no busão Lá no bar do tio Zé, salvava no café Minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim, sobrevivi Hoje provo como Deus é bom Ninguém mais fez por mim Se eu não fosse por mim, ia ser só mais um no mundão Foi na entrega da cegonha que eu me consagrei Pra quem acha que era só uma toma pra vocês Carro do ano, já não lembro quantos eu mandei Pra mim, recordo da Bahia, tempo de escarceio Olhei pro céu e disse glória Eu te encontro com a minha vitória Hoje de nove nós decolam Sou zero e não é de agora Olhei pro céu e disse glória Eu te encontro com a minha vitória Hoje de nove nós decolam Sou zero e não é de agora Nas bandas da Bahia, onde tudo come o sul Eu inocente ainda nem pensava em voar Só menos e que a vida fojou através da dor E as engrenagens pouco a pouco Veio a se encaixar Passei vontade, mas a fome açoitou minha vizinha O gás acabou, fogueira foi a solução E minha véia partilhar o pouco que nós tinha Me ensinaram que riqueza é dividir o pão Eu também vi abraços e tapar nas costas Propostas indecentes, pra uns irrecusáveis Não me inseri nesse mundo que devasta E transforma minha gente Em soldados descartáveis, cada quarto corre, né? Segue o livre-arbítrio Uns matou, mói, é todo dia isso Já me vi de porra e juntando os prejuízo Se tá ruim, meu bom, recorre a Jesus Cristo Que mesmo sendo pecador, ele me amou Me ama, me ama, você, verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer, um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz, estará tua dor Sei que pra alguns riquezas é grana, não posso julgar Tô na cautela, ouro e fama não vão me arrastar Não sou exemplo, vejo vários e me se espelhar Ou seja, se eu errar um monte, vai me acompanhar Que mesmo sendo pecador, ele me amou Me ama, me ama, você, verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer, um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz, estará tua dor Sou grato a Deus por toda essa jornada Sei que os fãs do permanece em pé As orações da minha mãe lá em casa Podificou e aumentou minha pé No começo ninguém me dava nada Pensaram que eu ia ser um zero Mas não me dei toda a minha quebrada Matei no peito e mostrei como é Se eu chorar é de felicidade Quando eu sofri pra alcançar o ódio Sou da Bahia, pequena cidade Onde a esperança difícil se age Hoje eu me pego, penso no passado Lembro de momentos que eternizaram Se eu tô aqui Até que foi Deus que escreveu o legado Hoje é na feira Nós de bobeira Nós de dirô Nós buscamos o impossível Hoje é na feira Nós de bobeira Nós de dirô Nós buscamos o impossível Orei pra Deus mudar minha vida Eu lembro na minha correria O pai nunca me deixou só Me despedi chorando Falei pra minha véinha Vou deixar minha Bahia Pra te dar um mundo melhor Desde 2012 até hoje Eu tô na luta E nessa minha labuta Eu fiz o meu jogo virar Meu coração tem sede de vitória E quem fez parte da história Agora comigo vai poder desfrutar Sou mais um vencedor Meus dias de luta Motivado pelos sonhos mais sinceros De um menino sonhador Um coração puro vale mais que diamante Meu sorriso faz eu me esquecer da dor Agradeço ao pai por hoje ter o que eu não tinha Mudança de vida em troca de alguns trocados Um sonho de infância que no meu Brasil não tinha Trouxe do estrangeiro o golfe R azulado Deus é bom comigo, me deu pão de cada dia E no país entrego a carreta de carro Sigo o meu caminho e não temo mais o futuro Porque tô colhendo frutos de batalhas do passado Hoje olha só lá quem diria Moleque monstro tacando macha na sifa Já deu papo pra pude mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha Olha só quem diria Moleque monstro tacando macha na sifa Já deu papo pra pude mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha Já bota o capacete que sou de malandro fechou? Fechou? Feito ou respeito a vagabundo? O que depender de mim eu vou fazer minha sorte Nem se eu quiser eu vou ficar pra trás Ligadão com Deus e o santo que é forte Na pura malandragem de quem corre atrás O sorriso é pra poucos no sofão de simpatia Lançando tendência mesmo assim alguns copia Sempre atrás de um troco acumulando algumas guia E pra comédia é sem demonstração É sem demonstração de dente conversa fiada É DJ boy pra presidente né não vê eu quebrar Vem cá do Zeca pra Godin Nesse outro tá gelada Liga os bigode os véi e os piscicumem a mabala Eu vou de chinela a baiana branca só pra confirmar Crocodilo que se foda não é que fez ele ricar Tem coisa que acontece que não dá pra acreditar Tipo essa filhada Ô louco que doida pra me dar Estroga de dedo e cordão Bonézinho de lado e camisa do peixe Desfrutando de quero opção Deixa passão só bola na rede Não tá legal mas ainda é domingão Bota neurose com a 9 no azeite Chance pra louca é joelho no chão Calão na mão nunca fica de enfeite E eu vou me jogar lá pros lados de lá Vou barolar quando eu tiver aqui Deixa essas loucas se aproximar Multiplicar pra depois dividir Eu vou botar no mundão pra marchar Sou mais e eu não posso me iludir Joga o vento pra contabilizar Multiplicar pra depois dividir DJ Boy DJ Boy Passa a visão É sem demonstração de dente, conversa afiada É DJ Boy pra presidente, não é o meu quebrado Vem cá do Zeca pra Gordin Nesse outro tá gelada Liga os bigode, os véio e os piscicos me amabala Eu vou de chinela, vai a na branca só pra confirmar Crocodilo que se foda, não é que fez ele enricar Tem coisa que acontece que não dá pra acreditar Tipo essa filhada, bolou que doida pra me dar Estou querendo de cordão, bonezinho de lado e camisa do peixe Desfrutando de quero opção, deixa a pação Só bola na rede, não tá legal mas ainda é domingão Bola neurose, caiu nove no azeite Palou que é joelho no chão, calou na mão nunca fica de enfeite E eu vou me jogar lá pros lados de lá Vou barolar quando eu tiver aqui Deixa essas loucas se aproximar Multiplicar pra depois dividir Eu vou botando o mudão pra marchar Sou mas eu não posso me iludir Joga o vento pra contabilizar Multiplicar pra depois dividir É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma DJ Aladdin O gênio dos beat E nessa vida muito louca Você vale o que tem E nossa vida foi sofrida Muito triste mas porém Sempre que estive sozinho Sentia que tinha alguém Iluminando o caminho Me mostrando quem é quem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Tô na labuta Dividida entre trabalho, correria, trampos e lutas Aí eu falei Ó Deus por favor me ajuda Quase desiste da luta Caminhei sozinho na chuva Fiquei no destino, mano é muita luta Em cima do palco eu me sinto um rei Mas na santa antiga eu era um príncipe Sem martelo Minha véia eu sempre te falei Crime me gritava, eu sempre disse Quero Lutei por tudo que acreditei Eu batendo um marreto Juiz bate o martelo Por muitas vezes acreditei Desacreditado Piquei mar de lutero Piquei mar de lutero Essa vida muito louca Você vale o que é Nossa vida foi sofrida, muito triste, mas porém Sempre que estive sozinho, sentia que tinha alguém Iluminando o caminho, me mostrando quem é quem Nada balar a minha fé de joia, eu sigo sem B.O. Só conquista, olha essa vista Olha mãe, uma goma dá melhor Eu sei que não tô só, Deus me guia, sei que Deus me guia Só seguir firmão no coração, sempre pureza, profetiza, estrela vai brilhar Quem não quer usar volta, boletão, suas princesas, blu e bom na mesa degustar Só chega quem corre, quem parado fica, vai comer poeira na canela e bica Papico, não perco um minuto do dia, vou ser bilionário nessa porra linda Só placo de dólar é o pique da firma, tô poucas palavras pra te desafiar Só placo, papo, papo, pipoca, teia, pra quem passa a pala, não vou desafiar Saiba que Deus tá no barco e eu não vou afundar A tesoura abençoada Pra quem quer acreditar Sei bem que Deus tá no back E eu não vou atender A tesoura abençoada Pra quem quer acreditar Tô bem legal E agora manda venha, vem de primordial Vendo as minhas, tá correndo feliz no meu quintal O que Deus fez na minha vida foi sobrenatural Fé no pai, só quero o que é nosso Sei que tudo possa, devagar vou chegar lá Sou farda, mas na madrugada eu oro De joelho eu choro Que os anjos venham me guardar Onde eu chego te ofende? Nós tá mais pra frente Por então defende com as cordas Sou linha de frente, tô filho de crente E sabe a oração é fervorosa Deus sabe o que faz, né? Sei que tudo é fazer Rema contra a maré Consagra a cidade Deus sabe o que faz, né? Sei que tudo é fazer Rema contra a maré Consagra a cidade 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 Consagra a cidade